A meu e vosso este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido Numa guitarra a cantar Ficaste logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que a recebi E parecerei a ternura Se eu me deixasse embalar Era maior amargura Menos triste O meu cantar O meu cantar O meu cantar